E queria parabenizar a todos os consultores que ajudaram a vossa excelência. Reforçar muito rapidamente a confiança que o governo tem e que tem certeza o país tem no ministro Sérgio Moro que já se pronunciou voluntariamente para vir ao Senado na semana que vem na Comissão de Constituição e Justiça e na Câmara dos Deputados, na nossa CCJ também no dia 26, tem certeza aos moldes do que o Presidente da República tem feito. O país confia em tudo aquilo que o ministro Moro fez diante da magnitude dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro que foram feitos no nosso país. Então reafirmar aqui a nossa confiança no ministro, na certeza de que também a aprovação dessa previdência.